Opa, tá gravando aqui. Bom, senhores, vou indo aqui dar uma voltinha aqui com o carro, que eu vou ali no supermercado comprar alimentos, que é essencial. Gravei uma história aí que eu tava falando, uma história lá no Instagram, que o carro deu problema pra pegar. Eu dei na chave, o painel apagou, mas o motor de partida ele girou. Aí, esses são os efeitos do carro parado, né, pô? Esse rodízio aí que fizeram aí, eu não... Eu não fui mais trabalhar com o carro, tô indo só com a moto. Tem aquele medo, né? De repente eles, no dia fora do rodízio aí, querem prender o meu carro. Querendo ou não, eu tenho mais cuidado no meu carro do que na minha moto. Apesar que eu gosto da motinha, principalmente agora que eu filmo o outro dela. Aí hoje eu tirei ele aqui da garagem. Fazia tempo que ele não dá uma voltinha. Eu gosto demais de acelerar esse carro, velho. Só que o meu carro, ele tá com um probleminha. Quando chove, ele fica falhando. Aí eu examinei ele, dei uma olhada. Vi saindo um asfa isca na bobina. A bobina do meu carro, ela tá trincada. Aí quando chove, que pega um pouquinho de água ali no motor, aquele sapisco ali que bate nela. Esse carro já tem um problema que ele infiltra a água por cima. Por cima ali aqui, onde saem aqui os braços do limpador, né? Onde fica o motor do limpador. Quem é antigo aí no canal já viu o vídeo aí que eu fiz uma... Botei uma manta asfáltica ali pra impedir o carro caia pra dentro. Eu abri o capô, ali tava seca, ali perto do TBI. O que acontece muito é ele bater água no TBI. Aí o carro também perde a aceleração. Só que dessa vez, foi a bobina. E a bobina, ela fala o seguinte. Eita, caralho. Olha o cavalo aí, tá vendo? Perigo, ó. Aí o dono deixa o cavalo desse solto. Bate nele. Se matar. E o pior, agora um cara batendo um cavalo é bronca. De carro pequeno. De caminhão. Se for uma 1620 ainda bate. E ainda não dá muita bronca não. Agora se for no ônibus, lasca o parabrisa do ônibus. Bom, voltando ao assunto que eu tava falando. Aí tinha esse problema lá da... Da cair no água. Só que ali tava seco, perto do TBI e tal. Ela sabe nem ficar no canto não. Porque não tem fa... Ó. Ela não sabe não ficar no canto não. Aí ó. O que é que acontece? Ali no TBI seco. Eu disse, poxa, não é água no TBI. Aí só que eu escutei, né? Tec, tec, tec. Que barulho como se fosse aquelas armas de choque, né? E aqueles... Taser, né? Aquelas... É... E... Quando a gente testa o cabo de vela pra ver se... Quanto tempo o pistão falhando, né? Então... Tira ele fora. A gente sai daquela fagulha. Fala aquele barulho. Fala tac, tac. Da eletricidade passando. A alta corrente. Mesma coisa. Era... Era ali perto do motor, né? Eu escutei, né? Aí foi enxugando e o carro voltou ao normal. Aí eu fui, eu verifiquei direitinho. É a bobina. Tá com problema. Tá trincada. Tem muita gente aqui, velho. Vou desistir. Aí agora eu vou ter que trocar a bobina. Aí esse aqui foi o bate-papo de hoje. Vou entrar ali rapidinho. Uma matinha gravada no carro vlog aqui. Mas agora o carro tá pegando normal. Menos mal, né? Mas apesar que eu... Qualquer coisa. Carrega a bateria aí. Ó, desprogramou até o vidro que eu tirei a bateria dele fora. Aí o vidro tá desprogramado. Pronto. Aí, agora sobe com um toque só. Eu nem programei os vidros aí depois que eu... Eu dei uma limpada lá no Esboa e tal. Dei uma revisada ali na parte elétrica. Pra ver como é que tava. Nunca mais tinha feito. Passei de novo um WD-40 ali. Pra espantar a umidade, né? Eu ia trabalhar com o carro ontem. Que no caso eu ia trabalhar ontem à noite e largar hoje. Só que eu não fui. Aí eu peguei com a moto mesmo. A moto tá boa agora. Já dá gosto de pilotar. Aí. Crosser. Mas também se eu tivesse de carro eu teria sido parado na Blitz. Hoje tem uma Blitz indo, voltando. Mas tá bonito, tá bacana. Pra encostar aqui no mercado. Vamos ver aqui se ainda dá tempo pra entrar. É 3 e 15 agora. Vou entrar aqui no mercado aqui. Vou comprar umas coisas aqui. Só que... Aqui também vende... É... Uns produtos automotivos bem legais. Que eu não tenho em casa e tá faltando. E assim quando eu tô com o tempo livre eu gosto de cuidar do carro. Porque não dá pra sair, velho. Então o tempo que eu usava pra dar um volé com o carro. Eu agora eu uso pra... Vou botar ele aqui. Eu agora eu uso pra... Cuidar do carro. Aí eu salgo do carro. Alquinho 70. Delegar aqui o farol. Todas as travas funcionando. Eu nem verifiquei isso, mas... Tá de boa. Desligar aqui. O odômetro parcial zerou quando eu desliguei os cabos da bateria. E agora eu rodei 5km agora. Tem que ver quanto foi que eu rodei pra depois abaixer. Eu não gosto de deixar o tanque ir muito lá pra o meio. Senão fica muito caro pra fazer de completar, beleza? Tirar essa câmera. Bom, senhores. Cheguei em casa. A bateria da câmera acabou no momento que eu fui tirar pra desligar. Aí quando eu fui desligar a câmera apalou. Mas é isso aí. Isso foi o rolê de hoje aí. E eu saí aí pra resolver algumas coisas. Aí não fiz nenhum vídeo aí pra querer aparecer. Querer desafiar aí a quarentena. Tem gente fazendo vídeo aí. Ah, tô saindo... Quebrando a quarentena, não sei o que. Não. Eu saí porque eu tava precisando. Comprar alimentos. E coisas necessárias pra minha casa. Então, aí eu aproveitei pra dar uma volta com o carro. Como eu falei a vocês aí. E é isso aí, galera. Espero estar fazendo mais uns vídeos aí pra vocês aí. Final de semana. O carrinho tá aqui. Tá bem sujo. Não sei nem se eu vou lavar esse carro amanhã. Mas, por enquanto, é só. As rodinhas tão bem sujinhas ainda. Eu comprei até uns produtos ali. Talvez faça um vídeo com ele. Aqui. Aí eu aproveitei no mercado e comprei esse limpador multiuso. Depois eu mostrei a vocês. Ele é pra tirar mancha. Sem enxágue. Tecido, teto, plástico, vinil, couro, fibra, fórmica. Tem aqui as instruções. Que eu não vou entrar muito em detalhe agora. O carro tem... Meu carro tem até umas manchinhas aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem aqui, ó. Tem umas manchinhas. Vou ligar o flash aqui. Aí, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Uma manchinha bem aqui. Amarelada, ó. Até aqui, ó. Tem no outro cantinho de lá e tal. Aí eu vou ver aí se... Eu vou fazer um vídeo aí mostrando a utilização desse produto. Os bancos estão limpos. Eu não vou mostrar. Mas eles servem pros bancos também. Bem cheirosinho. Eu gostei. Eu gostei. Quando eu vi ele lá na prateleira. Beleza? É isso aí, galera. Hoje o vídeo de hoje aí foi um videozinho simples. E hoje eu quero encerrar esse vídeo por aqui, beleza? Como não deu pra encerrar o vídeo fazendo o vlog aí no carro. Eu tô encerrando o vídeo agora, beleza? Então, quero agradecer a vocês aí mais uma vez. Desejo a vocês. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Valeu, obrigado. Fui! Fui!